É, você está vendo meu cavalo lá no fundo comendo, né? Comendo o que? Comendo ração. Mas o que você não sabe é que hora que eu vou poder treinar esse cavalo só porque ele está comendo ração agora. Vem comigo que eu vou te falar como você pode evitar cólica no seu cavalo. Eu sou o Marquinhos Muladeiro, especialista em ajudar pessoas como você a ter um cavalo manso, obediente, bom para passeio, bom para a ida de ar. Gostou desse tema? Dá dois toques na tela, um para curtir esse vídeo e outro para seguir esse canal e vem comigo, né? Todas as vezes que eu forneço ração para o meu cavalo, o aparelho digestivo dele precisa de um tempo para processar, para fazer a digestão dessa comida. E se eu pôr ração para o meu cavalo, ele terminou de comer, eu vou lá e vou treinar esse cavalo, muito provavelmente que meu cavalo vai correr um risco, um sério risco de ter cólica. Como também se eu fizer essa prática diariamente com ele, eu vou desenvolver a laminite nele, que é o que? A inflamação nas lâminas do casco, onde você acaba muitas vezes perdendo o cavalo, não por morte, mas sim por não poder mais usar ele depois desse ato, né? Ou seja, então, todas as vezes que eu forneço ração para o meu cavalo, se eu forneço um quilo, eu só vou poder treinar, fazer uma cavogada, um passeio com ele. Uma hora depois que ele comeu a ração. E se eu estou treinando o meu cavalo, terminou o treino, eu vou lá e vou pôr a ração, vai ser a mesma coisa. Então, quer dizer, eu tenho que esperar o meu cavalo abaixar o sangue, o nível de energia que ele está produzindo, para fornecer a ração. Então, se eu fornecer um quilo de ração, eu forneço uma hora depois que ele treinou. Beleza? Fica essa dica para você. Gostou desse tema? Então, compartilha com aquele amigo seu que precisa saber disso para evitar esse tipo de problema com o cavalo dele. E bora lá tratar da tropa. E bora lá tratar da tropa.